Hoje eu vou te ensinar a fazer o biscoito amanteigado de limão mais delicioso e fácil que você já provou. Nesse vídeo eu te mostro passo a passo de como preparar essa receita incrível, perfeita para o café da manhã, lanche, para vender ou até mesmo presentear. Com poucos ingredientes e um modo de preparo simples, você vai aprender a fazer esse biscoito caseiro cheio de sabor. Ele é crocante por fora, macio por dentro e com gostinho delicioso do limão. Então vamos aprender? Eu vou começar colocando a raspa de dois limões aqui no açúcar. Eu estou utilizando o limão taiti, mas você pode usar o limão siciliano também se quiser. É importante que você faça esse processo, porque aqui, olha só, eu peguei o limão e o açúcar estou esfregando aqui, olha, misturando. Porque assim os óleos essenciais do limão vão se soltar aqui no açúcar e vai dar mais sabor para o biscoito. Então para você fazer biscoito, bolo, esse processo é sempre muito bom você fazer para dar mais sabor. Olha aqui, a cor do açúcar já está mudando, olha. E são esses óleos essenciais que dão sabor para o nosso biscoito. Aqui eu estou usando o açúcar refinado. O bom do refinado é que você consegue fazer esse processo tranquilamente, mas se você não tiver pode usar o cristal também. Olha só a cor linda do nosso açúcar. Agora eu vou colocar em uma tigela esse açúcar, que a gente fez esse processo com o limão, e vou colocar a manteiga. Pode ser manteiga ou margarina, tá? De preferência para manteiga ou margarina sem sal. Mas se você não tiver sem sal, tiver só com sal, pode usar com sal também que dá certo. E já vou colocar também os outros. Processo bem rápido, fácil de fazer. Bate na mão mesmo. E aqui eu vou bater até obter uma mistura esbranquiçada, tá? Bato na mão mesmo, mas até obter um creme bem lisinho, homogêneo e esbranquiçado. Rebeca, posso fazer esse processo na batedeira? Pode. Se você não quiser fazer na mão, pode fazer na batedeira também. Aqui eu estou fazendo com fuê, mas se você quiser fazer com espátula também, você consegue. Olha só, já bati. Você vai ter um creme desse jeito aqui. E por fim, é só colocar a farinha de trigo. Agora com a farinha, o fuê não vai dar conta. Então é bom você utilizar a espátula mesmo. Pode colocar aos poucos. Vou colocar aqui de duas vezes para facilitar. E essa farinha é sem fermento, tá? Porque essa receita não vai fermento. Você coloca e vai amassando, que aí vai agregando a sua farinha, a sua mistura que estava lá anteriormente. Olha só, é bem rápido. Gente, esse biscoitinho é muito fácil de fazer e fica delicioso. Para você servir no café da tarde para a sua família, ou você pode fazer para vender, ou para presentear. É um biscoito delicioso e que você pode usar em diversas ocasiões. Parece investido, né? Usar em diversas ocasiões. Agora eu coloquei a outra metade. Olha só, já misturei. Tá prontinho aqui. A massa, ela fica uma massa que não gruda na sua mão, olha. E são poucos ingredientes e muito fácil de fazer. Vocês viram, né? Uma receita super fácil. Agora eu vou pegar um pouco de massa e vou bolear. Fazer uma bolinha. Não tem que ser bolinha bonitinha não, tá? Vou fazer uma bolinha. E vou passar essa bolinha já no açúcar refinado. Que a gente vai modelar essa bolinha depois com o formato que a gente quer. Então eu passo no açúcar e já coloco aqui no tabuleiro, tá? Então faço. Cada bolinha para ficar tudo bonitinho vai pesar 15 gramas. Faço a bolinha. Como eu disse, não tem que ser bolinha perfeita, linda, nada disso. Vou aqui passar no açúcar e já coloco no meu tabuleiro. Vou fazer assim com toda a massa. Prontinho. Já fiz as bolinhas que couberam aqui nesse tabuleiro. Passei no açúcar refinado. E agora eu vou usar um ejetor que ele é de flor. Olha só, vou usar um ejetor desse. É ejetor de biscoito mesmo. Você encontra na internet como ejetor de biscoito ou ejetor mooncake. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Onde fica mais fácil de vocês encontrarem se você quiser adquirir. Caso não queira adquirir, é super simples. Não tem o ejetor? Pode deixar em forma das bolinhas mesmo. Dá uma achatadinha aqui em cada bolinha. Ou passa um garfo aqui para dar um detalhe. E coloca para assar do mesmo jeito que dá certo, tá? Mas se você quiser fazer um desenho legal, aqui perceba que eu deixei espaço de uns dois dedos de um para o outro. Justamente para caber o ejetor. Então aqui, olha, eu coloco o ejetor em cima e só pressiono. Pressiono aqui umas duas vezes para ficar o desenho bem bonito. E olha só que lindo. Aqui eu não untei a forma, tá? Não precisa porque a nossa massa é amanteigada. Então não precisa de você untar a forma. Olha só que lindo. Fazendo os outros aqui para vocês verem. Então aqui, olha, eu coloco o ejetor, pressiono umas duas vezes, pressionei, olha só, largo e tiro. E fica esse desenho lindo. Fazer mais uma vez para vocês perceberem. Fazer aqui que eu acho que é mais fácil para vocês verem. Coloco o ejetor, coloquei, pressiono aqui duas vezes, aperto, olha, uma vez. Duas vezes. Apertei, não faço mais nada, só tiro. Ok? É importante você passar as bolinhas no açúcar refinado, justamente para não grudar no ejetor. E esse ejetor, ele vem com quatro modelos de flor. Então aqui eu vou trocando para fazer modelos diferenciados também. Para trocar é muito fácil, é só girar aqui, olha. Eu pressiono, giro, esse vai sair. Olha só, saiu. E aqui eu consigo trocar. Coloco o outro, pressiono aqui e giro de novo até travar. E continuo com o mesmo processo. Olha essa outra flor, que linda. Já fiz todos que couberam nesse tabuleiro. Agora, antes de levar ao forno, eu vou colocar na geladeira por uns 20 minutos, para que essa massa possa ficar mais rígida. Porque se eu levar para o forno desse jeito aqui, as minhas flores vão deformar. Então, preciso levar um pouquinho na geladeira. E aí, depois de 20 minutos, a gente já coloca no forno pré-aquecido para poder assar. Então, quando tiver 10 minutos na geladeira, você vai ligar o forno 220 graus para colocar isso aqui para assar. Ok? Então, colocou na geladeira, depois de 10 minutos, liga seu forno 220 graus. E aí, depois de 10 minutos que seu forno estiver ligado, que vai ser 20 minutos que os biscoitos estarão na geladeira, você vai tirar os biscoitos da geladeira e colocar para assar. Biscoitos prontos. E olha só, gente, que lindos esses biscoitos. Olha que delicadeza. Gente, eu estou apaixonada por eles. Dá até dó de comer. Olha que lindos. Mas eles também estão deliciosos. Muito, muito, muito bom. Imagina isso aqui numa mesa posta para receber uma visita para a sua família. Uma explosão de sabores. Olha que lindo. Gente, isso aqui é sensacional. Eu gostei que eles ficaram coradinhos. Eu liguei em aquecimento superior e inferior a 220 graus. O nosso forno pré-aquecido e ficaram por aproximadamente 15 minutos. Lembrando que o tempo vai depender do seu forno. Então é bom você ficar de olho, ok? E ele, gente, ele está açucaradinho por fora por causa do açúcar que a gente colocou. E está um crocante por fora e macio por dentro. Está simplesmente sensacional. Vou aqui partir um para vocês verem. Olha só. Olha isso aqui. Crocante, mas por dentro ele é macio. Então é perfeito. Vale muito a pena você fazer. Pode fazer para a sua família. Pode fazer para você mesmo. Pode fazer para vender. Pode fazer para presentear. Porque esse aqui é sucesso total, ok? Olha só mais um aqui para vocês verem. Olha que delícia. Renderam ao todo 55 unidades, tá? Aquela forma que eu usei, deu três... Desculpa, deu duas e meia ao todo. Então fiz uma forma, ela encheu. Peguei outra forma, fiz outra forma. E peguei a terceira forma e foi a metade. Então deram duas formas e meia. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha. Clique no gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você. 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 Tchauzinho, Deus abençoe você.